Uma boa decoração natalina traz para dentro de casa o real significado que essa data tem. E agora a gente vai mostrar para você de casa um lindo trabalho que é feito pela Eliana, que é artesã. Utiliza vários materiais que mexem muito com a nossa imaginação. Que produtos são esses? Olha, nós trabalhamos muito com velas, com bambu, madeira, cipó e coisas que eu encontro às vezes na natureza. Aí você passa a ver uma madeira, uma flor, aí a gente utiliza, vem da criatividade do momento. E objetos que acabam transformando a decoração em uma coisa linda e viva dentro de casa, não é verdade? É, o artesanato tem seu brilho, né? Sempre tem uma coisa muito pessoal, as pessoas às vezes chegam aqui e perguntam, dá para fazer de uma maneira que seja do gosto dele? E a gente então desenvolve junto com a pessoa. Eu vi aqui pratos que são feitos com tecidos, guardanapos, também coisas de madeira. Isso, a gente vai usando vários produtos, porque você não pode ficar só com um tipo de artesanato, porque as pessoas querem novidade. E teve um, Eliana, que eu achei muito interessante, está bem aqui, ó. Esse que é feito com rolha de garrafa de vinho, gente, olha só, que coisa mais linda. Um charme. É, as pessoas que gostam de vinho, então é tudo, né? Você coloca junto com as garrafas, aí dá um toque especial. Esse daqui, você achou esse pedaço de madeira aqui? Um pedaço de eucalipto, jogado no chão. Falei, ah, vai dar um arranjo, e saiu esse arranjo. Já esse daqui, você redecorou, né? Pintou. Peça preta. Aí a gente fala assim, ah, não, preto para o Natal, aí você vai, você pinta e desenvolve o arranjo. E um destaque dessa decoração, que é realmente a porta de entrada desse tema, né, desse clima natalino, é a guirlanda. E aqui tem várias que você desenvolve. É, a guirlanda realmente, ela representa o carinho que você tem por todas as pessoas que vão na sua casa. E o legal é que aqui você trabalha junto com a família também, né? Acaba sendo um trabalho com diversão e amor, com todo mundo reunido. Isso, sou eu, meu marido, meu filho, Nora e prima, e a gente vai fazendo esse trabalho junto, é gostoso. E você tem alguma dica para quem está em casa, que quer desenvolver um produto, né, com identidade, com personalidade, para virar aí um adorno da decoração? Ah, eu tenho. Use sua criatividade, desenvolva, liberta. O que vai, olha, sai, te garanto que vai sair bonito. O que vai, olha, sai, te garanto que vai sair bonito.